E aí galera da Forfeit Klan, beleza? Tô começando mais um vlog pra vocês, aqui na loja eu deixei minhas rodas antigas, as originais do carro Aquela é a nova e depois eu vou contar pra vocês, mas eu ralei a roda Não é legal, né? Mas tudo bem, eu vou arrumar ela agora E aí eu tô colocando as rodas originais no carro pra levar lá, pra tirar a que eu coloquei ralada pra arrumar E deixar a original enquanto isso, e aí ó como é que eu já tô Beleza Como tá o carro? Nossa Então, essas são as rodas originais, tá com pneu antigo Mas eu vou colocar só por dois dias Até reparar a roda, porque ralou um pouco E como é preto brilhante, pintado de preto minha roda Zoou muito, tipo, qualquer raladinha tira a tinta, entendeu? Então zoou Foi besteira, deu uma ralada Mas acontece, tudo bem, agora é só arrumar Pra gente ficar zero de novo Então eu vou colocar as originais por enquanto Bom que eu vou andar um pouquinho com a original, eu gosto Eu acho bonita também essa roda que vem, né? É a 18, hora 18, pra quem vai perguntar aí Então é bem legal Então eu vou mostrar lá Aí galera, cheguei aqui Nossa, o rodão que tem aqui Nossa Tô louco E a nave, tá aqui ó 911 Tudo Aí sim A foqueta A nave, a nave A nave roper Nossa roda na caminha Eu nem mostrei pra vocês onde que ralou Não vou mostrar Se liga Olha o tanto de roda monstro que eles tem aqui É estoque rodas e cento Essa é muito da nave Pensei até em colocar essa É que eu gosto de tudo branco Tudo preto Ó Que dó E aí galera Tô aqui na casa do meu brother A gente vai no show do Bruno Mars E Ó o que que é aí meu brother Escovando Ó o que solta de pedro esse cachorro Mano Aí eu quero mostrar pra vocês Olha quem Dá oi aqui ó Ó Lá 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 Ih foi embora Ih não gostou de vocês não Sem cachê não tem Sem cachê não tem Se liga Ah por que que ele foi embora Dá um ligue Tá vendo o que é isso aqui gente É gelo Olha só esse cachorro Olha as ideias desse cachorro Ele veio da onde? Sibéria Da Sibéria Então ele gosta de gelo velho Mano Eu vou virar a câmera aqui E vocês vão ver a cara dele Ó Ó a cara Ó ó Não Senta 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 Dá a patinha A outra Pega no ar Se liga Olha isso Mano eu não Ó sério Que que você tem que pôr isso na televisão Eu tô pôndo no YouTube já Você tem que pôr isso na TV velho É bizarro Vou fazer um canal no YouTube pro Ghost Não Isso não existe velho Ele é viciado em gelo Tem mais gelo? Tem? Tem Tem Olha lá Ele ouve o barulhinho do gelo Ele fica maluco Olha só o que tem aqui Calma Vem aqui Senta Não Não Calma Calma Sentadinho Sentadinho Patinha 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 Outra Isso Calma Calma Não Pega Ele pulou errado Que bonitinho Não 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 Pega 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 Pedacinho Pedacinho Aqui Meu Deus Você é demais Você é demais Vem aqui Você é demais Não Tá bom É só pra mostrar pra galera Acabei de chegar aqui no Morumbi Já fiz a troca aqui do Ingresso Da pulseira do camarote Camarote Stadium Então Vamos que vamos Aí Vamos ver Vou tentar mostrar o máximo pra vocês Um pouco do show Tudo que eu puder Como vai ser a estrutura lá dentro Então acompanha aí que é nóis Até mostra com plaquinha pra levar É isso É isso 1 Outra 2 2 3 4 3 5 8 8 8 8 7 10 14 18 16 O que é isso? 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 O que é isso?